Boa noite, exclusivo, reviravolta no caso Fabrício. O inquérito conduzido pela Polícia Federal já está em fase de conclusão, dará agora um novo rumo ao processo de andamento da quarta vara criminal. A partir das novas provas coletadas, é possível que o juiz mude a classificação dos crimes, havendo a possibilidade, inclusive, que o processo seja remetido a uma das varas do Tribunal do Júri Popular de Rio Branco. O repórter Adelson Oliveira conversou com o promotor que atua no caso e nos traz todas as novidades a partir da entrada da Polícia Federal nas investigações. O caso Fabrício sofreu mudança completa depois da investigação da Polícia Federal. Quatro dos oito acusados podem ganhar a liberdade. O relatório ainda não foi concluído. De acordo com o promotor Rui Lino, que está acompanhando o caso, o inquérito da Polícia Civil de número 69 de 2010 deve ser arquivado. Existem vários falsos indícios que fizeram os agentes percorrerem os locais onde Fabrício Augusto de Sousa, de 16 anos, ficou preso num cativeiro e os lagos onde seu corpo supostamente teria sido jogado. A investigação da Polícia Civil mostrava um crime com a participação de várias pessoas, onde Fabrício tinha sido sequestrado no dia 16 de março do ano passado. Os sequestradores queriam dinheiro, mas nunca ligaram para a família. Na investigação da Polícia Federal, apenas os irmãos Leonardo e Edivaldo Leite de Oliveira participaram do crime, junto com duas menores. Os outros acusados, Miguel Rodrigues do Carmo, Tatu, Elton Rodrigues de Castro, Dejaí Oliveira de Souza, o Maluquinho, Dorimar da Silva, o Balseiro, não participaram. Leonardo, que afirmou em juízo que era inocente, resolveu mudar a fala quando foi interrogado pela Polícia Federal. Na conversa com uma psiquiatra que veio de Brasília, ele contou como tudo aconteceu. As meninas conseguiram fazer com que Fabrício viesse para debaixo da Ponte Nova com a promessa de fazer sexo com ele. Quando chegaram aqui, já estavam sendo esperados por Leonardo e seu irmão. Eles mataram Fabrício e jogaram corpo no Rio Acre. Depois começaram a criar as mais diferentes histórias para confundir a polícia civil. E bem que conseguiram. As meninas já tinham acertado tudo com Leonardo, que ficou com o celular e dinheiro da vítima. As garotas estão internadas nos presídios para menores e devem sair quando completar maioridade. Cada uma delas tinha uma versão diferente para a morte. A primeira dizia que Fabrício foi morto porque Leonardo estava com ciúmes. A outra afirmava que o corpo do garoto foi usado para magia negra. Pelo que nós já sabemos, assim de maneira adiantada, é que teria havido a participação das duas menores, né? Do principal acusado e de um parente dele, né? Então, essa é a versão que a Polícia Federal teria concluído. Mas, como eu disse, as provas serão judicializadas sobre o crivo do contraditório, da ampla defesa, né? Os motivos que levaram ao crime ainda põem dúvidas. Leonardo afirmou que matou para se vingar. Ele teria sido preso dias antes do crime por tráfico de drogas. Como Fabrício tem parentes da polícia, quis vingar-se de alguém. Escolheu o garoto. O processo que tramita na quarta vara criminal deve ser modificado até o final desse mês, quando a Polícia Federal vai entregar o relatório. Atualmente, os acusados respondem por extorsão mediante sequestro seguido de morte. O juiz da vara pode mudar a classificação para latrocínio, roubo seguido de morte, ou homicídio qualificado, o que levaria o caso a júri popular. Se tem um pouco de paciência, é um preço que a sociedade paga, né? Para que nós possamos fazer justiça numa democracia. E, como eu disse, com o auxílio da Polícia Federal, as investigações estão sendo levadas a bom termo, né? E a sociedade pode ficar tranquila que não haverá impunidade, né? A Polícia Federal chegou a fazer buscas do corpo no Rio Acre. Não encontrou nada. Durante as investigações, descobriu-se que as provas não tinham sido preservadas pela Polícia Civil. Algumas desapareceram. No celular apreendido de Fabrício, chegaram a tirar fotos particulares na delegacia. O juiz do caso pode oficializar a corredoria de polícia que investiga a denúncia. Legenda por Sônia Ruberti